Tudo que quer ser seu amor, mas não vou deixar fugir Se arrumar pra mim eu te darei uma flor E meu coração, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Te amo, eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo Eu te amo, eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo Tudo que quer ser seu amor Mas não vou deixar fugir Se arrumar pra mim eu te darei uma flor E meu coração, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu, a gente ama Somente uma vez, aventura e fantasia Se te ver se aconteceu Somente uma vez, eu te amo Eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo Somente uma vez, eu te amo Mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo Mulher da calunga, mulher da calunga, mulher da cruza, eu te amo